Olha o Valeu, esse cara. Ramírez, tocou lá em cima, tocou no teto. Vitória do Pinheiros no primeiro set, 31 a 29, com 38 minutos. O Pinheiros faz 1 a 0 no Campinas. Ramírez, sacando Ellen, Suelen. Rosane lá com a Pridaroide. Slane, Leia, chegou a Ellen, acabou o segundo set aqui no Pinheiros. Esporte Clube Pinheiros faz 2 a 0 no Campinas, agora 25 a 14. Ramazane manda a Rosane, levantadora, em campo agora. Sacou a Rosane, Slane, Sabrina, Suelen. Chega a bola na vaza e leva. Defesaça lá atrás da Ellen. Glaucieli tem a bola do set agora, Campinas. Vasileva, que ainda teve um toque na rede. Termina o terceiro set aqui no ginásio do Pinheiros. Campinas vence o terceiro set, faz 25 a 16. 7, 4, 23. Pridaroide. Glaucieli, Macris. Para fora a bola da Ellen. Termina o quarto set aqui no ginásio do Pinheiros. Um match point, equipe do Pinheiros. Leia, Macris, Andréia. E correla com a Andréia. Acaba a partida aqui no Esporte Clube Pinheiros. O Pinheiros, aí os treinadores te cumprimentam. O Pinheiros ganha do Campinas. 3 a 2. Nesse último set, o set desempate. 15 a 11 para o Pinheiros. E teremos o terceiro jogo terça-feira em Campinas.